Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar E rever a guerra em que eu nasci E correr como em criança Nos redescamos no lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar É esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na matriz de solidão E no meu sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E rever os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E reviver os momentos de alegria E reviver os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar E reviver os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Ei, 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 ei Beijo minha gente Foi muito bom estar com vocês, garoto Boa rapaziada, tô pesado, hein Não, não Abraço minha gente Muito bom Obrigado Obrigado digo eu, garoto